Olá pessoal estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da Eucária Vlogs E aí o cara que ela tá na escolinha agora né mas a gente vai estar gravando para vocês hoje porque hoje é a nossa primeira consulta com a médica né para Natal e aí ela tá na escolinha agora né então não tem nem como ela ir com a gente mas nem pode entrar lá né criança não sei não pode eu acho que muito bom será que eu queria levar ela um dia para para ela ver sim acho que ultrassom né ultrassom acho que dá para entrar em gente tem que perguntar para doutores pode levar ela ou não né vou perguntar para ela depois mas então a gente tá indo agora o médico mas antes a gente vai pegar o ultrassom que a gente fez semana passada que era para ter retirado ontem que a gente esqueceu como sempre né pai eu lembro de tudo você que esquece Ah tá sei a gente vai passar lá para pegar para poder levar na médica para ela poder ver né mas antes de começar o vídeo pessoa tem que deixar muito muito like se inscreve no canal e ativa o sininho pessoal e depois quando ela sair da escolinha eu vou mostrar o ultrassom o ultrassom é falar o que a gente fez hoje né para ela ficar por dentro isso isso mesmo então vamos ver como é que ela vai vai reagir essas coisas é verdade olha gente hoje tá chovendo muito aqui na cidade para variar né para variar em Londrina só chove olha só gente mas é isso aí vamos lá bora lá bora vinte minutos depois bom galerinha já peguei o ultrassom do bebê demorou um pouquinho né um pouquinho assim só um pouquinho só gente mas olha vou mostrar aqui para vocês como que tá o dia que a gente foi fazer não entendo muito bem nesse negócio aqui de numeração mas olha o dia que eu fui fazer eu tava com seis semanas e cinco dias então já passou quantos dias já que eu fiz quatro quatro dias agora eu tô com sete semanas e dois dias então olha só gente a fotinha do bebê ó coisa linda né gente parece que que é o tamanho de um acho que não é nem o tamanho de um feijãozinho que não tinha nem oito milímetros não era acho que era ele é bem pequenininho gente daqui um dia vira um bebê dó vai ser muito fofo vai ser muito fofo e vamos fazer a consulta lá vamos ver se a gente vai conseguir gravar alguma coisa lá porque a gente não sabe se pode gravar também porque geralmente lugares assim é meio restrito né mas não gravar depois a gente fala tudo de novo é isso mesmo pessoal então espera aí hein gente a gente chegou aqui eu tô esperando e ela já foi no banheiro ela vai no banheiro a cada cinco minutos é normal vai saber mais tarde e aí a gente cortou onde você foi fazer o que o xixi xixi tá mas não tem nem tem milímetros mas ele é fica apertando e bexiga quer fazer xixi toda hora gente tem gente tem gente vamos esperar né fazer o que né né fazer o que é esperar médica me atender agora quando já tá aqui no consultório dela né é isso aí gente você vai no banheiro de novo você já vai no banheiro de novo tô com vontade mas não vou é isso aí é bom galerinha gente tá aqui na escolinha daí o esperando ela sair nem vou descer do carro aqui porque tá chovendo ainda né olha só aqui na frente esperar o iu ali duro que vai demorar um pouco né gente é até tudo esses carros aí eu quero esses carros sair daqui meu deus quando ela começar a sair a gente volta aqui para mostrar para vocês como que ela sai feliz da escola vai lá e oi vem aqui amor vem obrigada dá tchau para a tia tchau tia tchau coração bebeirão obrigado oi amor o bebê ainda não saiu o xixi ó vou chegar em casa e eu vou te mostrar fotinha do seu irmãozinho irmãozinha que hoje tem foto não é tá na minha barriga ou a foto tá em casa eu vou te mostrar tá ansiosa para ver tá e você estudou muito Tô gravando um vlog pra você Onde que tá a foto? Vamos acender essa luz aqui Que tá muito escura aqui dentro Esse aí é o cartão de gestante da mamãe, tá? É pra saber Quanto que a mamãe vai pesar Senta aqui, ó Vem cá Deixa o papai gravar pra mamãe explicar certinho Gente, peraí Deixa eu tirar o tempo ainda E tá meia longa longa Meia longa É meia longa É meia caixa Ó, Yuyu Olha lá Vou te mostrar A foto do seu irmãozinho Irmãzinha, hein? Quer ver? Onde que tá o bebê? Muito bem, ó Ela sabe É, aqui já é outra coisa Tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo, você viu? Ele tava três da manhã Tá desce Desce Tá desce E desce Você viu? Ele foi crescendo? É Crescendo Você lembra isso aqui, ó Batimento cardíaco É o coração É o coraçãozinho do seu irmãozinho Não sai Esse aqui é pra mamãe guardar Pra quando a mamãe for no médico A gente tem que estar levando Então não precisa Nem eu lembro mais Acho que faz cinco anos A gente veio cair A Yuyu era assim também É, pequenininho assim, ó Sabia? Não, mas eu era desse tamanho É, mas é tudo igual Mãe, olha Não é igual Esse daqui tá meio Tá meio Tá meio Tá meio Tá meio coitado Porque ele é tipo Um feijãozinho ainda, né? É pequenininho Então eu vou dar uma bolinha É Daqui o que era mesmo? Era vesícula 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 Vitelínica Não sei nem falar Vitelínica Não, é Vesícula Vitelínica Eu queria Eu queria Mas vai fazer isso Nossa E você? Não cair Não cair Não cair Uau E você, Yuyu? Você Você acha que vai vir o que? Menino ou menina? Menina Menina E ele vai voar assim, ó Então vai ser ele É o menino Não, é o menino Vai se vir o menino Mas vamos ver, né? Vai saber Qualquer um Tá bom, né? Esse é o meu exercício Vindo para o saúde Tá bom, né? Nenho? Nenho? É Vou fazer Eu vou conseguir Acabar meu exercício Vai fazer exercício? É Você vai ensinar tudo isso Para o seu irmão? Não Não vai ensinar? É irmão Aí o cara fica brava Se falar que vai vir o menino Mas se vir o menino Não vai ter um casalzinho É Meio E olha só De você O menino e o menino Ele vai te casar juntos Você vai segurar assim no colo, né? Assim, ó Então põe Meu Deus do céu Que diação Olha a cara da Diana Gente do céu Coitada Vai quebrar o menino no meio Desenho A gente não sabe ainda Marie Marie? Não, não é Marie Ela não tem nome Não tem A gente não escolheu ainda, né? Nós temos que escolher Ó Quando a gente escolher A gente vai fazer um vlog Para falar, né? Tá bom? Beleza? Beleza Pessoal Deixa muito like Deixa seu canal E deixa muito sininho Papai Eu tô muito acerta Pra ter uma irmãzinha Tchau Tchau Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau